Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam bem por aí, por aqui tá tudo certinho Dessa vez eu tô aqui na loja Pressa Holândia, tá? Que fica no Shopping Rio Mar Mas eu fiquei sabendo recentemente que tem uma no Shopping Recife também, eu não sabia E vou aproveitar pra mostrar pra vocês algumas ofertas que eu tô vendo por aqui, né? De Black Friday, tá? Essa toalha aqui, ó, é uma toalha maravilhosa, super fofinha, bem grande também Ela tá de R$35,00 por R$27,90 e as cores disponíveis são essas, ó, azul e verde, tá? Maravilhosa, muito fofinha minha gente, muito fofa mesmo, tá? E tem outras toalhas aqui que não estão em oferta, mas tem umas que são até mais em conta, ó Essa daqui também é bem fofa, e tá R$24,90 Essa daqui também que é o mesmo modelo, só muda a cor R$24,90, entendeu? Mas tem outras aqui, ó, essa daqui tá R$54,90 É um toalhão enorme, assim, bem fofo Aí eu vou mostrar pra vocês, vou focar mais nas promoções de Black Friday mesmo, tá? Aí eu vou andar aqui pela loja Ó, deixa eu ver se tem aqui alguma promoção Capas de almofadas, não inclui enchimento São as capinhas de almofadas, gente, olha que fofa Vocês tão vendo que delicadeza, cinza com rosa Isso daqui pra fazer uma cama aposta É lindo, a capa tá R$29,90, tá? O enchimento não conta Aí aqui tem essa azul, tem essas aqui também, ó Várias estampas lindas, essa daqui também tá linda E deixa eu ver se é o mesmo preço, R$29,90 Ai, se eu conseguisse ver ia ser ótimo, né? Porque tem algumas coisas que estão sem valor Sem o preço Infelizmente eu não consigo ver Essa daqui também eu acho linda Toda vez que eu venho aqui eu fico paquerando ela E olha que eu nem sou muito fã de azul, né? Mas é linda demais Toda trabalhada, sabe? Mas também tá sem preço, infelizmente Não sei dizer se todas são R$29,90, tá? E eu amo essa loja porque tem muita coisa de organização Esse organizador aqui de acrílico mesmo Ele tá custando R$19,90 Gente, mas pra organização eu acho super válido Porque é uma coisa que você coloca no lugar Em um certo lugar, ou no armário, no guarda-roupa, no banheiro, enfim E você não fica locomovendo Então não quebra É mais difícil de quebrar, sabe? Tá R$19,90, ó Uma peça bem grande Que dá pra organizar aqui talher Várias coisas Inclusive aqui, ó Na amostra Tá mostrando Organizando talher mesmo, ó Gostei do preço Deixa eu ver Pra cá tem outros modelinhos, sabe? Esse menorzinho aqui tá por R$8,90, ó Também pra organizar aqueles pregadores, sabe? De alimento Enfim Tem vários por aqui Dos maiores até os menores Olha, esses daqui da Cosa Estão R$17,90 Também são ótimos E vamos passear Pra ver se eu encontro mais organizadores Mais coisas aqui diferentes Com o preço Bom Mais uma ofertinha aqui de Black, ó Minha gente Esse Espremedor, né? De fruta No preto e no vermelho O vermelho tá custando R$69,90 E o preço tá custando R$67,80, ó Da marca mundial Outra coisa que eu achei Com preço top Aqui, ó Que tá escrito Oferta da semana Oferta de Black Friday, né? Tá por R$99,90 Esse ferro aqui, ó Pra desamassar, né? E ele é a vapor Olha que massa R$99,90 R$99,90 Encontrei alguns refratários Aqui também, ó Gente De R$24,90 De vidro Eles são bem grandes São... São... 1 litro 810 ml Se eu não me engano, tá? Ele é bem profundinho mesmo Eu acho que é isso E esses menores Estão por R$9,90, ó Ótimo também É pra servir Pequenas porções Gostei desse preço Esse daqui Branco Tá de R$14,90 Ele é de plástico Né? É da OU Esses daqui de bambu São bem carinhos Estão por R$99,90 Esse daqui Tá até mais em conta Tá por R$29,90 Ó, ele é azul por fora E bambu por dentro O grande dele Deixa eu ver se tem preço Por aqui Pra eu dizer pra vocês Tá por R$59,90, ó Ele é bem grandão, tá? 25 centímetros E tem no rosa também, ó R$59,90 Bem bonito Eu acho que são essas duas cores Que tem disponíveis Pra cá tem várias tigelinhas massa Essa daqui também tá R$19,90, ó Nesse formatinho Essas daqui estão de R$22,90 Que são maiores um pouco Deixa eu mostrar pra vocês Caso alguém não tenha visto ainda O preço das travessas aqui São R$39,90 Essa vermelha Tá mara agora pra final de ano, né? Só o preço que não tá lá Essas coisas de barato Mas Isso aqui dura muito Muito, muito, minha gente Eu acho que vale Inclusive o investimento Sabe? E olhem só esses pratinhos Que lindos R$19,90 Ó, o pratinho de sobremesa Tem preto Deixa eu ver Esse daqui é o fundo Na mesma cor também Queria ver o preço dele R$22,90 Tá custando o fundo E olha esse cinza Que lindo R$29,90 Esse daqui É de sobremesa Mas é tão grande Que eu achei até Que era de refeição E olhem só Esse conjunto aqui De panela São sete unidades Dessa marca Meridional Sete unidades Não São sete peças Na verdade, né? Olha só, minha gente Ele tá de R$499 Por R$399 Achei ótimo O preço Aparenta ter uma qualidade Assim, maravilhosa As tampas são de vidro E tem essa cor aqui, ó Que é tipo um marrom Muito bonito também Marrom e preto Outra promo aqui Da Black Friday São esse conjuntinho Aqui de potinhos Da Sanremo São quatro unidades E tá de R$16,90 Por R$9,90 Tem esses menores Aí tem com a tampa Rosinha quadrado Também Opa Tem esse daqui, ó Que já é maiorzinho Dá pra guardar mais coisa R$9,90 Todos esses aqui Tão por R$9,90 E os maiores Médios, né? Na verdade Tão por R$12,90 São três unidades Tem no rosa E tem no verdinho, tá? Ó R$9,90 Esse daqui Tá R$12,90 E tá com promoção também Algumas coisinhas de Natal Por aqui, ó Tipo bandejinha De R$19,90 Bandeja grande Essa aqui Oval Tá R$12,90 Esse conjuntinho aqui De pires E canequinha, ó De louça Peraí Que o telefone Não tá me ajudando R$8,90 Minha gente Ah, não é de louça não Peraí Acho que é melamina, gente Ah, é melamina Eu achei que era louça R$8,90 R$19,90 Esse copinho aqui De vidro lindo Tem outras estampas também Ó Pra cá R$6,90 Copinho R$49,90 Esse sexto aqui lindo Todo trabalhado no dourado R$5,90 R$5,90 É joguinho americano Branco Que dá tanto pra você usar No dia a dia depois Quanto no Natal O Ano Novo Enfim Achei ele lindo R$5,90 E aquele tecido Sabe que dá pra você limpar Passa um paninho E tá ótimo R$14,90 Esse joguinho americano Aqui também A unidade Tem no dourado Tem no vermelho E tem no branco também Mas o branco é diferente É redondo Aí R$12,90 Já mostrei Não foi? R$14,90 Ó o peito esquerdo Com três Três É Repartições R$12,90 O porta guardanapo Essas canequinhas aqui Tão de R$9,90 Melamina Tá Já essas daqui Tão de R$29,90 E são de louça mesmo Olha que linda essa Amei R$29,90 R$29,90 Não tá baratinha Mas tá linda R$8,90 Ó o potinho aqui Mais potes de melamina Esse daqui Tá Eita Tá sem preço Esse Eu sei que esse prato aqui Tá R$13,90 Olha que lindo Até pra fazer de bandeja também Né? Muito lindo Olha Tem outros aqui pra baixo Ó Esse daqui Tá sem preço Esse é o grande Só sei que o menor Tá por R$9,90 Tem assim Tem no quadradinho também R$9,90 Olha essa bandeja grande Tem muita coisa sem preço Tem mais petisqueira aqui Essa petisqueira grande Tá por R$27,90 Só tem duas unidades dela Ela é linda Tem mais suplá por aqui Olha que lindo R$29,90 Esse daqui tá R$19,00 R$19,90 Gente Olha só Essa oferta aqui Ó Da Sagrada Família Tá de R$79,00 Por R$69,90 Olha que peça linda Linda mesmo Essa daqui tá R$199,90 Ó Mas olha que fofa Gente Lindíssima, né? Olha essa R$129,00 Lindas Olha isso Detalhe Uma riqueza assim De detalhes Maravilhosa, né? Essa daqui tá R$124,90 Ó Encontrei essa daqui É menorzinha Mas tá R$47,90 E não deixa de ser linda, né? Linda da mesma forma Essa daqui maior Tá por R$120,00 Linda também Aí tem rena Aqui por R$19,90 Inclusive eu tenho até uma rena dessa Bem parecida Mas eu comprei a minha na Lê Biscuit Esse Papai Noelzinho aqui, ó R$44,90 E olha só o soldadinho Eita, quase que não sai O soldadinho de chumbo, minha gente R$69,90 Lindo isso aqui, né? Pra decoração de Natal Tem esse Papai Noel também Que eu acho muito fofo Tem o dourado E tem o prata Por R$34,90 E voltando, né? Pra preço de Black Friday, ó Ventilador da Mundial Por R$119,90 Ventilador de mesa Sanduicheira Também da Mundial R$137,90 Dolce Gusto, ó Eita, não Essa é na Dolce Gusto não É a Nespresso Tá R$339,00, tá? Tem vermelha Tem preta Cremezinha Joguinho de panela Por R$349,00 Esse joguinho Com seis peças, ó Esse extrator aqui De suco Tá R$166,00 Gente Era R$214,90 Antes, ó Da Mundial Também É, gente É isso, tá? Mostrei pra vocês Os preços aqui De Black Friday Da Preçolândia Tudo que eu encontrei De promoção Com oferta Destaque De Black Friday Eu mostrei, tá? Infelizmente Eu não encontrei Tanta oferta Assim quanto eu achei Que encontraria, tá? Mas, ó Dá pra fazer Lista de casamento Aqui também Eu nem sabia E tem o WhatsApp Da loja, ó Caso alguém queira Tirar informações, né? Tirar algumas dúvidas Esse secador aqui Tá por R$99,90 Ó, da Mundial E o ventilador De coluna Tá por R$209,00 Na Black Friday Tá? Também, ó Da Mundial E é isso, meu povo Um beijo Eu vou ficando por aqui, tá? Espero que tenham gostado Do vídeo Que Deus abençoe Muito a vida de vocês E até o próximo Tchau, tchau